Que seja ouvido por ele, que esse amor de vocês realmente transceda os tempos, as vidas, não é? Dona Margarida, agora eu quero. Do jeito que você tá, você vai apertar aqui. Esse aqui? Esse pronto. E é só não balançar isso aqui mesmo. Certo, certo. É só não balançar muito. Tá certo, ok. Peraí, deixa eu virar. Peraí, pra diminuir minha barriga, eu vou botar isso pra trás. Porque senão eu vou ficar muito barriguda. Quero cagar. Aperta e segura é ou deixa? Aperta e segura. Não. Aperta e solta e fica só vendo onde é que você tá gravando. E quando vai parar, aperta. Ah, sim, que alguém tem mais. Eu fotogravo. Eu fotogravo. TTO, pro lado de cá. Pro lado de cá mesmo. Por que? Pra não... Você tem que ficar de frente pra cá, certo? Você tem que ficar naquele lado, de frente pra cá, pra que a gente veja. Eu vou jogar as duas chaves. Pra não ter perigo de eu voltar aqui e abrir com a outra. Eu acho que tem jeito que não jogar as duas não. Porque às vezes o namoro acaba... Acaba e foi aquele desamarrado. Eu não quero desamarrar. Desamarrar. Não há quatro a mais, não há. E você não quer falar? Hoje é oito. Não, eu quero falar. Ela vai começar a gravar. Pode apertar. Nós estamos aqui em Paris. Hoje é dia oito de setembro de 2013. Estamos na Ponte dos Amores, conhecida como Condesar, onde os casais de namorado, os amantes, colocam cadeado, fecham cadeado e jogam a chave no rio Sena. E com esse ato, nunca mais o amor vai se acabar. Nem vão se separar. A gente tá vendo a vida, tá lotado de cadeado. Certamente, muitos desses casais já se separaram. Não vai ser o meu caso. Porque o meu caso é Margot e Rose. E Rose já faleceu. E quando ele faleceu, foi no auge do nosso amor. Mas para trás, você... E como foi no auge do nosso amor, o amor foi cristalizado. Então, a morte não nos separou e a morte não nos separa. Eu descobri isso depois que o osso faleceu. As pessoas se separam em vida. Quando a pessoa morre e que o amor está no auge, né? Aí se cristaliza e fica pra toda a eternidade. Isso aqui é um ato simbólico. É um sonho meu. E eu vou realizar agora. Graças às cinco amigas cearense, às cinco meninas cearense que estão aqui. Você pode filmar, Bebel. Pode virar a câmera pra elas, pra filmar, vai virando. Graçilda, volta pro teu lugar. Cadê a Núbia? Nós estamos aqui com o Tito Parim, né? Você também. Você também tem que aparecer. Depois, depois. Depois, então tá bom. Pega, pega. Depois é o meio. Então eu vou colocar. Aí eu tô pedindo ajuda aqui também pra ser fotografada. Pra registrar pra posteridade. Para meus netos e meus bisneros. Pra saber quão grande foi meu amor pelo você. Grande, grande, grande. É o seu amor por aí. Pode aproximar, Bebel. Olha. Aqui tem Margot e Rose, né? Que era o nosso apelido. Margot e Rose. Vou tirar a chave. Vou fechar. Pronto. Tá sedimentado. Tá sacramentado. Agora vamos lá pra jogar a chave lá no Rio Sena. Agora pra pagar. Pode apertar e... Obrigada, gente. Se fosse a ajuda de vocês, eu ia fazer isso sem documentação. Não, né?